Ó, vale mil reais hoje, é a dança do peru, Ricadinho. Grava um vídeo com a sua versão, posta na sua rede social mesmo e coloca a hashtag Encrenca em Família. Hoje, um vídeo da dança do peru ganha mil reais. É muito comum filmar ou fotografar com o celular nessa posição assim, vertical. O ideal é que o smartphone fique na horizontal e aparecer muito maior. Fica a dica. Ricadinho, que homão. Que um falseirão, né? Que credibilidade. Então quando você for filmar, não esquece do bom, né? Aí, ó. Águia da costa de peru. Meu Deus. Maranhão. Olha aí a dança do peru. Esse aí já tá bêbado, gente. Esse peru não vai pro Natal, não.